Empresários brasileiros de Boston, 7 de junho, às 2 da tarde, temos um compromisso no Focus Brasil. Focus Brasil. Você que tem o seu business, você que tem interesse em fazer o business, aqui em Boston, não pode perder. Às 2 da tarde, 7 de junho, esperamos você! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL